Então ela me sabe no jantar Então ele é certo o convidado E ela, atiu! E ele, saúde! Obrigada! Foi um dia de cão Foi um dia, que dia, meio dia Um dia de cão Tenho restaurante super barato Fito a menos de três quadros daqui Melhor eu falei, guardei Prato pra dois, preço no pôr Só vale a pena pra casar Olha, filha! É de estilo? E aí, ela Exceto uma garota aceitar E aí, ele Melhor eu nem sequer convidar E aí, ela Também que mal que tem Mas dele Que mal não faz também É a lava com fome E ele Eu também Eu também!